Oi meninas, tudo bem com vocês? Comigo também, tá bem. Como fala uma blogueira e uma menina que grava vídeo, ela fala bem assim, e eu amo. Oi minhas lindas! Eu adoro, eu sempre assisto o vídeo dela. Meninas, então hoje eu vim dar uma dica pra você que quer sair, quer colocar aquela franja linda, maravilhosa. E cadê o bob? Não tem bobs, tá? Então olha, tcharam! Estão vendo? Olha o que eu usei. É, meninas, então eu estou usando, não estou louca, eu estou usando rolinho de papel higiênico. Então é a primeira vez que eu estou fazendo esse teste aqui junto com vocês. Vamos ver se dá certo. O que eu usei, então? Eu usei rolinho de papel higiênico pra deixar o cabelo... Não fiz escova, meu cabelo tá natural, tá? Então, pra deixar o cabelo mais, sabe? Assim, aí eu coloquei no banheiro porque eu não sabia se eu ia conseguir colocar aqui, né? Porque o meu cabelo é muito liso, daí tem que colocar uns bobs... Os bobs, os bobs não, os rolos de papel higiênico, os grampinhos. Eu coloquei quatro. Dois em cima e dois pra segurar aqui embaixo, tá? Aí eu passei esse spray aqui pra ver se segura, que é esse aqui da Cadivel. Aí eu passei, né? E daí eu dei uma secadinha com o secador, né? Esperei esfriar. Então, vamos tirar pra ver qual que é o resultado, pra ver se dá certo mesmo. Usar um grampinho, usar o rolo, não fiquei muito tempo, né? O rolo de papel higiênico no lugar dos bobs. Maluquinha, né? Deixa eu ver aqui que eu coloquei quatro em casa. Então, aqui, ó, o primeiro, ó, alto, porque eu dei uma desfiadinha aqui atrás, tá? Com o pente. Vamos ver a franja, que é o que mais me interessa. Louca de pedra, né? Ai, ai, vamos ver, vamos ver, e... Vamos lá. Deixa eu arrumar. Aqui atrás eu passei, sabe o que, gente? Muito, muito spray. Deixa eu ver como que tá. Ó, até que ficou, né? Só que, ó, aqui atrás eu passei muito spray e desfiei demais. Ai, gostei, ó, meninas. Estão vendo? Ó, como que ficou. Aqui atrás eu passei muito spray, deveria ter passado menos spray. Mas, ó, a franja ficou, né? Ótima, ó. Vamos ver, gente. Gostaram? Então, meninas, tá provado que no lugar, realmente, do Bob, se não tem Bob, use o rolinho de papel higiênico, que vai dar muito certo. Eu gostei muito, ó. Gostei bastante mesmo. Eu não gostei disso, né? Eu vou dar uma penteadinha aqui atrás. Mas eu gostei. Deixa eu ver. Tá? Uma dica bem rapidinha pra vocês. Então, você que quer sair super diva, super linda, você utiliza um rolinho de papel higiênico. Beijão. Se você fizer, me conta. Beijo. Tchau.